Manhã de domingo, centenas de crianças entraram no Espírito Olímpico em mais uma maratoninha da Caixa. Entre eles, a expectativa para a competição era das melhores. Que todo mundo se divista e tenha uma boa sorte para todo mundo. Que todo mundo se divirta, corra bem, que ganhe o prêmio e tudo demais. Cerca de 1.500 crianças de 6 a 12 anos participaram das provas, a maioria integrantes de projetos sociais. Nesse clima de Jogos Olímpicos, é um espírito muito positivo para os teresimenses. Principalmente as crianças que participam, participando todinho de projetos sociais, as escolas incentivando a cultura, o esporte. E é com esse espírito olímpico, com essa satisfação que a gente recebe, esses atletas e também os pais, comemorando o Dia dos Pais. O evento teve como padrinho o ex-velocista e campeão brasileiro Vicente Lenilson, que ressaltou sobre a importância do incentivo ao esporte para as crianças. Sou muito feliz aqui em Teresina porque eu comecei a minha vida no atletismo competindo aqui no Norte e Nordeste, junto com o Claudio Roberto, que foi um medalhista olímpico junto comigo, que é natural de Teresina, mas hoje está comentando Jogos Olímpicos no Rio. Então a nossa ideia é mostrar para as crianças que da mesma forma que conseguimos, eles também conseguem. Basta treinar e estudar. A competição aconteceu no Dia dos Pais e para eles nada como começar o dia apoiando os filhos na torcida. Fiquei emocionado. É um prazer estar vindo ali para correr agora. Os pequenos vencedores do percurso de 300 metros estampavam com orgulho a medalha no peito. Jennifer, como é que você está se sentindo agora com essa medalha no peito? Feliz. Muito feliz. Valeu a pena participar? Valeu. Praticar esporte é bom, né? É. Em mais uma maratoninha, ganhando ou perdendo, a criançada deu um show de espírito esportivo. E já tem gente na distinta.